Hoje em Elden Ring, vamos pegar as nossas recompensas por ter derrotado o que, de algumas maneiras, é um dos chefes mais difíceis do jogo, mas eu acabei quebrando ele, utilizando boa estratégia, que certamente é o poder mais poderoso possível no jogo desses. Quer saber, pra falar a verdade, não sei se estratégia é algo tão poderoso... Não, 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 quer saber, deixa pra lá. Estratégia continua sendo a coisa mais poderosa aqui em Elden Ring. Confirmado, sem dúvida alguma, pelo fato de uma combinação de escudo forte e uma arma específica completamente quebrar o último chef da DLC, mesmo sem você precisar pensar muito e jogar muito bem ou coisa parecida. Então, e é, isso é definitivamente algo, mas... E é esse lugar aqui que você provavelmente... Ei, olá, tem uma albináurica aqui. Que você provavelmente acreditaria... Uou, isso é uma quantidade de vida bem mais alta do que eu imaginava. Oh, peraí, eu tô pesadão. Eu estou pesadão e eu devo corrigir isso eventualmente. Ok. E é, literalmente, isso aqui é o único inimigo que você encontra por aqui, o que é fascinante, sem dúvida alguma. Ah, oh, eu acho que eu só tô com carga pesada porque eu não estou utilizando o talismã da Tervor, não é verdade? Ou... Não, 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 não. Eu me lembro. Eu fiquei todo completamente com carga pesada da última vez. Ahn... Primeiramente, deixa eu colocar... Ahn... Yeah, vamos utilizar as grevas de crisol. Vamos utilizar... Ahn... Uma nota para os restos reais. E agora eu consigo... Ok. Carga média com armadura de Ronin. E eu vou continuar com a máscara do Vare, porque... Isso aumenta o poder de hemorragia quando a gente consegue. Talismã do tiro preciso! Ahn... Não tenho ideia se isso é sequer remotamente algo bom. Não, para falar a verdade, eu acho que não tenho ocasião nenhuma nesse jogo na qual aquilo é algo bom. Mas, enfim, acredito que todos os itens que eu poderia ter pego aqui, que são importantes, ahn... Foram... Pegos aqui, o que... Ok, então. Mas, enfim, a recompensa por ter derrotado aquele chefe É que nós conseguimos cinco fragmentos de umbrá-rvore, o que é uma tremenda de uma recompensa. E também tem esses girassóis da sombra. Ahn... Meio que paradoxo dizer isso, mas... Tudo bem. E é, esse aqui a gente pode coletar aqui. Olha, sem não. Acho que não deveria ter sido traduzido como girassol, considerando que não é um girass... Para falar a verdade, eu acho que é chamando em girassol, normalmente, mesmo assim. Mas, enfim, aqui tem... Este negócio aqui... Que se parece extremamente com a Lord Vessel de Dark Souls. O que é certamente suspeito. De diversas maneiras, mas, enfim... Nós concluímos... Ou, espera um momento. Eu concluí basicamente tudo o que eu tinha que ter feito ali. Pode ser uma decepção para muitos, mas é verdade. Literalmente, em quatro minutos, tudo é coletado. Ok. Mas agora está na hora de aumentar a bênção de umbrá-rvore. Excelente. Duas vezes. E é, nível 14. Estamos chegando lá, cada vez mais próximo do limite. E agora, está na hora de explorar este canto aqui do mundo. Que, provavelmente, é a zona mais bonita do jogo inteiro. Em primeiro lugar, porque, tipo... Isto aqui é basicamente a única parte do mapa todo que não está completamente destruída e podre. Como qualquer coisa seria em jogo da From Software. Não, aqui simplesmente completa boniteza e natureza e tudo mais. E sem estar corrompido nem nada. Que é meio que incrível, sem dúvida alguma. Mas... E é, uma coisa importante de se ter em mente aqui é que é fácil você acabar caindo num buraco se você não tiver cuidado. Uma segunda coisa que é importante de se ter em mente aqui é que... E é, esse lugar é... 90% espaço vazio. Simplesmente, tanto, tanto, espaço vazio. Isso aqui é mais pra você... Observar e ficar todo... Uau! Esse lugar existe aqui. Que coisa incrível. Pera aí. Tem que ter pelo menos um item aqui, não é? Não? Só as girações sombrias? Só as girassóis sombrias? Yeah. Isso aqui provavelmente é... A parte do mapa mais vazia do jogo inteiro. Em termos de recompensas. A recompensa maior aqui é simplesmente... A visão do lugar e um pouquinho mais de lore que a gente vai observar no futuro. A propósito... Cratera imensa aqui. Tem algo suspeito sobre essa carteira imensa. Eu não sei exatamente o que... Há de tão suspeito sobre aquela carteira. Eu só sei que aquilo é suspeito. A propósito... Nós temos... Uau! Olá! Eu não estava preparado para lutar contigo nesse momento, de modo algum, mas tudo bem. Oh, uau! Você me errou completamente. Parabéns. Ok. Errou completamente novamente. Não, dá para você simplesmente ficar parado ali e o resultado acaba sendo tremendo. Bom. Isso é essencialmente... Você derrotado. E é? Eu sinto muito sentinela da árvore, mas... Não havia muita coisa que você podia fazer. E como vocês podem notar, nós conseguimos uma benção de marca como recompensa, mas não conseguimos runas. O que eu acho muito esquisito. A não ser que as unas estejam atreladas a este segundo cavaleiro, o que eu acho que é possível. Ok. Oh, ele me atingiu ali. Eu estou genuinamente surpreso. Oh, não! Ok. Deixa eu beber aqui. Oh! Que erro absolutamente patético. Sinto muito, camarada. Oh, uau! Ele ficou super atordoado ali. Uau! E eu fiquei atordoado aqui. Uau! Ok. Muita calma dessa hora. Quando ele fica longe, ele é mais perigoso quando você está próximo dele. Isso é uma certeza. Ok. Não imaginei que era isso que ia acontecer ali, mas tudo bem. Ok. A tordoada está. Me erra completamente. Mais uma pancadinha. Ok. Se eu tivesse morrido ali, eu ia ter ficado tão triste. Mas, se eu não me engano, ao derrotar esse... Oh! Aqui a gente consegue as unas. Mas, mais importante do que isso... Peraí, não. Pensei que eu fosse conseguir um talismã aqui. Só que não. Eu estava completamente enganado. Peraí, certo? Tem um terceiro. Eu estou certo aqui sobre o que eu estou me lembrando. Quer saber? Eu não tenho certeza. E tanto faz. Mas, enfim... Neste braço aqui do lugar, especificamente aqui em cima... Peraí, para falar a verdade, eu acho que eu estou simplesmente subindo demais... Mas, não, não. É aqui. É certamente aqui. Aqui, nós encontramos o vilarejo xamânico. Que é essencialmente o lugar de onde a Marika veio. E é uma grande revelação de lore e dramática. Porque, tipo, está até tocando a música que toca por alguns segundos na tela título, etc. O lugar simplesmente está completamente destruído. Em termos de ser habitado por pessoas, etc. Mas, tudo bem. Fácil pra caramba ignorar. Isso aqui a propósito. Trança dourada é algo que te dá uma resistência tremenda contra dano sagrado. O que é especialmente útil contra o último chefe da DLC. Então, lembrem-se disso se você nunca encontrou isso e está altamente sofrendo contra o último chefe. O que, bom, considerando o último nerf, provavelmente não é algo tão provável agora quanto era antes. Mas, ok. Agora que tudo aquilo foi feito, vamos descer um pouco por aqui. Eu acho que a gente deve, pelo menos, encontrar uma graça por aqui. Eu não me lembro se a gente vai encontrar realmente, mas tudo bem. Propósito, era pra eu ter utilizado o pé de galinha, mas... Eu não pensei nisso. Eu simplesmente pensei que isso teria sido um erro ali depois de eu lutar contra a turma ali. Mas, tudo bem. Deixa eu descansar aqui rapidão. E conseguir um nível, que é importante. Ok, agora essa parte do mapa... Ok, eu vou levar até 45, aí depois eu vou alterar pra outra direção os meus níveis. Eu acho que isso é algo razoável de se fazer. Por mais que eu não tenha certeza. Aqui não tem nada. Eu só sei que, basicamente, deste lado... A única coisa que existe... Está em uma cratera. Aqui em cima? Pedra gigante. Honestamente, ver aquela pedra ali... Meio que fez... Eu escutar na minha mente o... Quando você acorda... Uns tontalos em Zelda Breath of the Wild. Ok, dá pra ver a cratera aqui. Em termos de itens e essa. Não se a gente esquece o resto. Não tem motivo de se preocupar. Mas, aqui, o que nós encontramos é nada mais, nada menos... Que... Mais uma fera de estrela cadente. Porque, é claro que sim. Ó, qual é? Ei! Eu estava defendendo. Ok, a propósito. Novamente. Cego tremendamente. O que... É algo. Ok, peraí. Uau! Eu estou levando uma surra. Qual é? Isso aqui não é um chefe difícil. Se quer remotamente. Deixa eu te atingir. Olha só, olha só. O dano que eu estava causando ali. Grande dano. Ok. Eu não sei o que houve ali. Só sei que foi ruim. Meu, só te atingi uma vez. Isso está super errado. Eu tinha dado uma surra tão grande nesse chefe. Da primeira vez. Que... Eu estou altamente envergonhado com isso. E quer saber? Eu provavelmente deveria ter utilizado voto dourado. Mas, eu fui burro. Ô, peraí. Ah, o que eu estou fazendo? Ok. Conta ataque. Bebe, bebe. Ok. Dois ataques. Conta ataca. Ok. Isso é uma... Oh, o que é isso? Frustração. Alta frustração. Oh. Isso foi burrice. Ok. Vitória. Praticamente garantida. Ok. Pimba. Oh. Não consegui me defender contra aquilo. Merra completamente. E agora... A vitória está garantida. Ok. Foi um início feio pra caramba. Mas eu consegui me recuperar. Admirávelmente. Ok. Não sei se é uma boa ideia utilizar isso. Mas eu usei. Meu, nem usei lâmina de pedra. Eu nem usei lâmina de pedra. Isso... Agora percebo que é meio que... Uma... Série. É uma idiotice de eu não ter feito na luta contra o Gaius. Mas... Quer saber? Não, pra falar a verdade, foi bom. Então eu não ter utilizado aquilo na luta contra o Gaius. Porque isso atordaria... Atordaria ele cedo demais. Isso iria mais atrapalhar tudo do que qualquer outra coisa. Ok. Tudo bem. Mais um ponto. Ok. Com mais 80 mil... Quer saber? Se eu preciso de 80 mil runas para a próxima coisa... Eu acredito que é um bom momento para utilizar a runa de marigã. Ok. Suficiente para um nível? Suficiente para um nível. Meu, eu vou ter que agora decidir em qual nível extra eu vou ter que investir depois. Depois de conseguir tanto arcano. Quer saber? Deixa eu dar uma olhada rapidão nos dados. 10 pontos em fé? 10 pontos em fé parece uma excelente ideia. Yeah! Parece uma excelente ideia. E eu acho que é exatamente isso que eu vou fazer. Mas, enfim. Aqui nós temos mais enguias. Considerando que isso aqui é uma ruína dos dedos aqui. Eu vou ver se eu consigo simplesmente ser minimamente atacado aqui. E eu não precise mostrar o ataque que vai acontecer aqui. Considerando o quão infeliz ele é. Eu não me lembro de ter tanta névoa aqui a propósito. Névoa extremamente densa e de cor extremamente esquisita. Ok. Ter névoa especificamente ali... Sei lá. Isso é algo que eu acho bem esquisito. Isso aqui... Uau! Tá de brincadeira. Isso foi autossuficiente. Tô dizendo... O dano de queda aqui... Olha... Existe aquele vídeo que explica exatamente como o dano de queda funciona. Todo mundo entende. Não é preciso explicar isso. Mas o dano de queda ali é péssimo. E é... Eu não vou me preocupar em recuperar as minhas zonas. Mas tipo... Isso é uma distância pra cavalgar. Como eu ignorei completamente essa graça aqui a propósito... Eu não sei. Mas não é exatamente o atalho mais significativo do mundo. Mas é uma coisa certamente. Meu, eu tô percebendo uma coisa. Eu tô completamente negligenciando aqui. Diversas armas que eu poderia utilizar também. Eu provavelmente não deveria estar fazendo isso. Armas de chefes especificamente. Então eu vou ver se eu me lembro... De retornar pra távola redonda quando for necessário. Só que o problema é... Que eu basicamente já gastei todas as minhas runas. E eu vou precisar de runas pra seguir em frente. Então tudo bem. Ok. Eu tô te vendo lançando essa magia ali. Eu estou te vendo. Ok. Isso aqui é... Um ambiente... Bem mais hostil... Comparado... Ok. Isso aqui é o que acontece quando você é atingido ali. É realmente terrível. E pelo menos eu fui salvo pelo... Ok. Deixa pra lá. Eu fui agarrado completamente. Pelo agarrão normal e comum e não... Ok. Quer saber? Bebe. Bebe. E sim, eles se teleportam diretamente pra cima de você. Você pode ficar... Ou... Spameando... Botões pra te ajudar, mas... Não há garantia. Ok. 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 Chega. Chega de vocês. Eu só quero chegar no meu objetivo. E... Ah... São... Ataques tão... Teleguiados. Estive sem dinheiro. Aquilo quase me atingiu. Pelo fato daquilo ser tão teleguiado. Eu acho que eles teleportam pra perto de você também. O que... Eu não sabia. Eu não tinha noção, mas tudo bem. A propósito, não tente lutar contra... Ah... As lampreias. Isso seria um grande erro. Ok. Vamos... Vamos... Vamos utilizar isso aqui. Logo de uma vez. Vá... Pronto. Pronto, Ymir. Eu fiz a coisa que você queria que eu fizesse. Ok? Está satisfeito? Ok. Ah... Ok. Eu disse que era um grande erro. Mas você vai ter que sumir. É, eles dão itens. Escama peruada. Eu não tenho a menor ideia se isso aqui é algo útil ou não, mas... Vamos retornar pra cá. Que... Hum... Espera um momento. Primeiro lugar, antes de tudo... Deixa eu ver se eu tenho... Mais um item de aumento de runas. Não. Eu não tenho nenhum deles, portanto... Eu produzirei. Não posso produzir. Bom... Isso é inconveniente. Mas não há muito o que eu possa fazer sobre isso. Oh... Por que, você pobreza... Oh... Um outro burro ruim, Yuri. Passe aquela coisa que derrubada da sua mente. Essa mistura deslumada não pode te assustar. Ah... Sim. Esse... Era o pequenino ao qual ele estava se referindo. Propósito. Ok, mapa da terceira ruína foi adquirido. E agora a gente pode conversar bastante com ele aqui sobre a natureza do mundo, etc. Mas, enfim... O Ymir, basicamente... Acredita que os dedos não sabem o que estão dizendo, etc, etc. Eu acho que já... Basicamente, tinha resumido isso da última vez, mas... Deixa eu ver. Você agora confia na gente, né? Yeah? Oh... Eu acho que a gente pode chamar ela em algumas ocasiões pra lutar com a gente, contra alguns chefes. Eu só não tenho certeza de quais chefes ou em qual ocasião, mas, enfim... Quando você for pra cá agora, novamente... Isso eu acho que tem chance de acontecer aleatoriamente. Mesmo antes de você... Fazer o Fon... Segundo lá... Ah... Ele... Ele... Está... Aqui... E os dedos se foram... E... Basicamente, é aqui que você percebe que ele... É simplesmente, completamente, absolutamente, Pinel em todos os aspectos. Por mais que ele tenha... Ah... Verdades profundas de lore... A dizer aqui. Mas, ah... Aqui embaixo... É onde você encontra as terceiras ruínas. Tipo... O mapa que ele... É estranho que ele te dá aquele mapa... E não simplesmente deixa você descer. Não. Você tem que... Organicamente... Encontrar esse caminho. Aqui é... Bizarro. Realmente bizarro. Ah... Ter construído aquele... Aquilo tudo... Aqui em cima das ruínas... Também é realmente bizarro. Muita bizarrice... Acontecendo por aqui. Muita bizarrice... Sem dúvida alguma. Eu nem sei se eu estou preparado... Para lutar contra o chefe... A propósito... Ah, a propósito... O espadachinho da noite ano está aqui. Ela não perdurará. Bela tentativa... De me aparar ali, etc... Oh! Ah, eu sinto muito. Você tentou. Você tentou. A gente consegue garras e... Oh! Para falar a verdade... A recompensa que você ganha aqui... É bem razoável. Muito mais razoável do que eu imaginava. Ok. Vamos... Tocar a corneta... E vamos enfrentar um chefe. Ok. Eu não sei... O quão preparado eu estou para isso. Isso pode ser realmente difícil... Mas a verdade é que eu simplesmente não sei. Mas... Enfim... Mature... A mãe dos dedos está ali. Isso é... Definitivamente... Um design notável... Feito aqui a propósito. Ok. Eu posso saltar o laser. Eu posso saltar o laser. Ok. Ah... Ok. Eu pensei que ficar ao lado dela... Fosse uma boa ideia. Uma má ideia, eu deveria dizer. Mas não. É uma boa ideia. É uma ideia... Excelente, inclusive. Ok. Quando ela salta em cima de você não é bom, mas... Oh! Eu deveria ter saltado. Ok. Vamos lá. Pimba. Toma um contra-ataque. Isso na frente dela é um ponto fraco a propósito. Caso você não perceba. Oh! Meu, sério. Ela ataca de novo depois daquilo. Eu estou frustrado. Ah! Ok. Peraí. Salte! Yeah! Yahoo! Estratégia Mario funcionando. Ok. Mais uma vez. Mais uma vez. Contra-ataque. Oh! Qual é? Palhaçada. Ela estende o combo... Conforme você... Ok. Eu compreendo. Extensora de combos. Provavelmente não vou ganhar nessa tentativa. Mas tudo bem. Eu não me lembro. Ok. Eu absolutamente deveria ter ido para o lado dela ali. Ok. Não. Não faça inimigos aparecerem. Não faça inimigos aparecerem. Isso seria realmente ruim. Ok. Tome essa. Ok. Isso é um ataque que eu provavelmente poderia contra-atacar. Dois. Ok. Ataque mais uma vez. Por favor. Para eu contra-atacar você. Não! Um ataque desses. Droga. Eu tenho que reconhecer melhor momentos seguros. Eu posso defender isso? O quê? Bom. Isso foi algo tremendo de se descobrir. Um. Ok. Um. Dois. Ok. Quer saber? Tanto faz. Eu acho que ela é possível de sofrer hemorragia a propósito. Lá vamos nós para a próxima parte dessa luta. Não sabia como dizer daquilo a propósito. O que você vai fazer primeiro? Oh! Ok. Simplesmente lasers e agora... Não sei como dizia o ataque playblade. Se eu soubesse exatamente o que fazer ali seria ótimo. Mas tudo bem. Eu vou utilizar os meus arcos de runa aqui. Meu, a quantidade de arcos de runa que eu tenho está começando a diminuir aqui de uma maneira realmente preocupante. E eu não estou gostando disso. Não estou gostando disso nem um pouco, mas... Eu acho que eventualmente tudo vai dar certo. Ok, vamos tocar o sino. E deixam me preparar. Honestamente, eu acho que ficar pesadão seria uma boa ideia, talvez, mas tudo bem. Legal que ela deixa você se preparar aqui com todos os ataques, etc. Comer um camarãozinho, caranguejo, para falar a verdade. Ok, vamos lá. Dessa vez, tudo vai dar certo. Eu não usei lâmina de pedra, isso é um erro. Oh! Uau! Em uma pancada só. Ok, quer saber? Lâmina de pedra. Ok. Deixa eu rolar. Ótimo, ótimo. E salte? Oh, nem precisava ter saltado, mas tudo bem. Então é só pancada. E... Toma mais uma. E é completamente de graça, mas tudo bem. Ok, agora eu vou fugir. Deixa eu fugir. Ok, um monte de explosões acontecem embaixo de mim. Mas tudo relativamente boa. Ok, aqui também. Você vai fazer o Beyblade. E para desviar disso, eu simplesmente... Ok. Isso serviu. Pancada. Ter feito uma segunda foi um erro. Um erro que não foi tão ruim. Para ser perfeitamente honesto. Ok. Você já era. Eu sinto muito, mas... Eu acho que a chance de você... Oh, oh. Sobreviver por muito tempo. Basicamente, se for não. Especialmente... Oh, oh. Pera aí. Bebe. Não consegui identificar ali. Oh, droga. Oh, o que é isso? Honestamente, nem sei o que raios é esse ataque, como eu desviaria adequadamente, mas tudo bem. Ou vai simplesmente flutuar com paz. Oh, pera aí. Eu não acredito! Um pontinho! Um pontinho de vida era basicamente o que ela tinha, mas eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico. Feito um completo jumento. No último momento. É isso, rimou. Não intencionalmente. Mas, meu. Estava tão perto do sucesso. Tão absurdamente perto do sucesso. Mas... Ah, ok. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Primeiro a gente usa o arco de runa. A gente bebe o elixir magnífico. A gente utiliza isso. Ah, então. Isso. E agora, avante. Espero que nada tenha cancelado nada naquele processo todo. Ok. Imediatamente, pimba! Ok. Dá pra abrir essa luta de uma maneira consistentemente boa. Ok. Imediatamente, pimba. Oh. Eu poderia ter contra-atacado ali. Ok. Ótimo! É isso que eu quero ver. Não, não é! Oh. Oh-oh. Droga. Nada bom. Mas deixa eu... Meter uma pancada aqui. Oh, isso foi bom. Ok. Beyblade. Eu não sei. Ok. Isso não é Beyblade. Deixa eu saltar e atacar. Vamos lá. Nada de Beyblade. 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 Ok. Eu consegui defender um, mas isso não foi um grande resultado. Ok. Você vai fazer agora. Ou grande ataque laser, que eu não completamente entendo. Ok. Grande ataque laser, que é um pouquinho tranquilo. E é um pouquinho tranquilo para ser perfeitamente onássio. Tome o R2 carregado no ponto fraco. Ok. Isso agora. Isso é você cometendo o seu pior erro. Oh! Oh-oh-oh-oh! Se eu tivesse apertado a R1 daquela vez, isso teria sido um sucesso. Ok. Deixa eu rolar. E agora, sinto muito, mas já era. Ok. Já era. Bom, isso foi fácil. Muito fácil comparado à primeira vez que eu derrotei a Metir. Mas, enfim. Ela foi derrotada. Eu ganho uma quantidade... Oh, seu... Oh, eu... Eu estou triste. Aquilo poderia ter um multiplicador tão grande se eu pudesse utilizar o negócio. Ah, quer saber? Tanto faz. Ah... Oh! Ok. Eu ia justamente me perguntar. Bom, e agora... O que eu faço? Ah... Apareceu uma graça aqui. E agora eu posso me teleportar à vontade para longe. E isso vai ser o suficiente. O suficiente para 45. Ok. Hora de investir um pontinho em fé. E ao fim disso tudo, vamos voltar para a mesa da graça perdida. Porque ao derrotar Metir, nós podemos conseguir mais uma arminha aqui que eu acredito que vai ser bastante especial e boa para a gente. Ah, em primeiro lugar... E aí, isso aqui. A gente consegue um cajado que, para falar a verdade, aparentemente nem é muito bom. Mas nós conseguimos o dedo que encara. Eu não tenho inteligência suficiente para o dedo de encara, certo? Que encara, certo? Ok. Tudo bem. Eu vou colocar pontos de inteligência, pelo jeito. Ah... E além disso... Espera aí. Essa espada lança... Essa é uma arma de força. Hum... Ok. Eu vou usar a espada lança. Ok. Eu aceito isso aqui no momento. Espera aí. Eu tenho quanto de inteligência mesmo? Deixa eu ver o meu status. Ah... Faltam cinco pontos de inteligência para chegar ali. Meu, para quem queria investir bastante em inteligência, eu estou fazendo algo bem diferente disso, não é verdade? Isso acaba sendo meio engraçado, mas... De boa. Vamos fortalecer a lança que eu acabei de conseguir. Só para ter uma noção. Bom, para falar a verdade, eu acho que tem bastante coisa que eu posso melhorar aqui. Meu... A âncora pesada, ignorada ali. Tão triste de se ver. O grande matelo forja escrito pesado pode ser bem utilizado aqui. Quer saber? Quase elevado até o máximo. Quer saber? Estou feliz com isso. Mas, enfim... E a lança grande? Cadê a lança grande? E o que... Oh, espera aí. Eu deveria ter melhorado isso aqui até o máximo, mas não melhorei. Quer saber? Tanto faz. Meu, em qual categoria ela está, para falar a verdade? Lanças de cavalaria... Sark, sword escrita... Partazana... Eu acho que, tipo, essa arma específica... Está numa categoria diferente. Porque ela é uma espada-lança. Portanto, naturalmente... Ok. Vou tentar memorizar... Ali o ícone dela. Então, vou saber. Ok. É realmente uma espada-lança. Mas pode ser que isso seja... Só a própria categoria, de alguma maneira. Ok. Espada-lança e... E, ah, eu acho que isso... É a sua própria categoria, mas ok. Eu preciso de... Pedra de forja normal? Oh, não. Eu não vou melhorar essa arma. Isso não parece algo que vá valer a pena. Mas, o que eu vou fazer aqui para... Fazer algo diferente... Vai ser... Quer saber? Não. Neste momento, eu vou trocar para... É... Vamos trocar por uma... Forja escrita? Não. Ele é divertido de se usar, mas na prática... Ele acaba não sendo tão bom. É, vou utilizar a labrador do dragão de novo. Já faz um tempo que eu não exatamente utilizo isso. E, considerando o que nós iremos fazer agora... Isso é provavelmente a melhor ideia. Ok. Agora, depois disso ter acontecido... Ahn... 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 Yeah... Provavelmente... Honestamente, aqui eu não... Entendo... Completamente o que acontece aqui. Bom, em primeiro lugar... Voltando para cá... Ymir não está aqui. Quem está aqui é ela. Ok. Incrível o início que você fez aqui a propósito. Bela abertura. Oh, peraí. Ela está utilizando... Uma... Espada... Grande... Realmente boa ali. Que eu não tinha notado, mas... Tudo bem. Oh, qual é? Eu estava tentando fazer isto? Ali. Ok. Yeah, yeah. Está usando sua postura. Muito... Muito impressionante. Oh, ok. Espera aí. Deixa eu não morrer aqui. E... Tchau. Deixa para lá. Ahn... Pimba. Ok. Eu acho que eu poderia ter sido aparado ali, mas, felizmente, isso não aconteceu. Você vai ser... Minha estrelinha. Mas... É claro que a gente vai enfrentar o Ymir. E ele é chato pra caramba de se enfrentar. E eu vou ser... A única mãe. Ok, é... Você é doido completamente. Queria substituir a Metir, mas... Tudo bem. Ele se teleporta... Em diversos lugares. Portanto, ele é basicamente... Oh, eu pensei que ele simplesmente se teleportava, mas não. Isso é um encantamento que você pode usar. E ele não vai muito longe. Então, quer saber? Deixa para lá. Ele só foi realmente um pequeno problema irritante para mim no passado. Porque eu estava utilizando encantamentos, etc, etc. Que eram lentos, mas... Tudo bem. Bom. Com ele derrotado, nós conseguimos uma quantidade bem grande de runas, para ser perfeitamente honesto. E também... Nós conseguimos... Ahn... Bom, o suficiente para conseguir mais um ponto de inteligência. Porque é claro que sim. Ok. Bem, ao fim disso, vamos sair aqui da Terra das Sombras por um tempo. Porque, tipo, já está mais do que na hora da gente tomar o caminho aqui de baixo, inferior do Quatro Altos, esse vale, que eu ignorei por tanto tempo. Deixa eu deixar de ignorar esse lugar. A propósito, eu provavelmente deveria ter trocado minha arma ali. E eu nem... Nem pensei sobre isso. Mas é, isso... É a melhor ideia. Vamos colocar... Capacete melhor aqui. É, dá para a gente utilizar... Esse capacete. Ahn... E lovas mais pesadas? Ok. Mano para o centro de leão de árvore. E vamos lá. Ok. Aqui você tem que dar a volta para chegar ali embaixo seguramente. Honestamente... Eu nem sei se você precisa mesmo dar essa volta toda. Porque... E é, tem... Tem uma outra rampa ali. Não... Não era realmente necessário. Eu podia seguir em linha reta ali e eu acabaria naquela rampa. Mas... Mais importante do que isso. Vamos para o castelo venenoso. Pera aí. Ok. Eu pensei... Que eu tivesse já ativado uma graça ali próximo do castelo venenoso. Mas não. Se eu não me engano, aqui embaixo não tem... Exatamente muita coisa para a gente coletar. Ahn... Pera um momento. Estou vendo esse cara velho aqui. Pera aí. Ele tem... Ele tem um item. Pera aí. Oh, quer saber? Deixa de falar ali. Simplesmente desceu ali. Eu estava preparado para... Mais aí. Oi. Oh, é aqui que você consegue lâmina de sangue. Fascinante. Pera aí. Para falar a verdade. Isso aqui nem é uma arma tão interessante. E é. Vamos. Vamos utilizar isso aqui. Tipo... Aqui a gente vai conseguir cinzas de guerra mais interessantes e... Oh, tem um troll aqui. E tem... Oh, acredito que não dá para a gente... Absolutamente dá para a gente entrar aqui. Deixa para lá. Eu estava completamente enganado. Honestamente eu não estou super interessado em fazer um túnel aqui, etc. Mas... Ahn... Por menos interessado que eu esteja, eu persistirei. Ahn... Antigo túnel Altos? Não exatamente... Um dos lugares... Oh, pera aí. Um dos lugares mais memoráveis existentes no jogo, não é verdade? Para falar a verdade, eu acho que isso aqui é um túnel que eu potencialmente acabei ignorando completamente da primeira vez que eu joguei o jogo, mas... Eu não posso afirmar nada sobre isso. Só conjecturar. Tipo, esses lugares se misturam na sua mente depois de um tempo. A propósito, uma coisa que eu acredito que eu vá fazer em off, se eu me lembrar, vai ser farmar um pouco cavaleiros de fogo para conseguir pedras de upgrade, para me dar mais chance de conseguir coisas, etc, etc. Enfim, Cisos de Guerra. Eu acredito que algo realmente bom seria... Ok, espelho flamejante. Lança flamejante. Ok, isso aqui é algo que eu não testei ainda. Ok, isso parece legal. Pera aí, será que eu posso causar uma explosão? Não. Mas isso coloca fogo na nossa arma, o que é legal também. A propósito, Cisos de Guerra. Eu vou pegar o braço aqui que eu estava utilizando e para dar uma variedade especial... Ok, isso aqui eu posso colocar qualquer coisa. Deixa eu ver. Determinação. Fortalecendo seu próximo ataque. Oh, isso aqui era algo que eu queria. Ok, eu vou colocar, insanamente, sangue aqui. Sim, isso vai fazer eu perder 200 pontos de dano, mas isso me dá 186 de hemorragia, que eu acredito que vai ter resultados interessantes em alguns chefes. Oh, e a propósito, deixa eu colocar de volta recuperação de FP, porque isso é mais versátil aqui neste momento. Eu só preciso me lembrar qual é a... Oh! Eu tinha que subir mais. Ok, beleza. Pera aí, isso aqui não é uma arma boa para o tipo de lugar onde a gente está. Oh, barris? Ok, isso. Absolutamente não foi algo inteligente que eu acabei de fazer aqui. Mas, quer saber? Pera aí. Deixa eu produzir pote de fogo o máximo possível e vamos colocá-los aqui. Eu só pude fazer quatro deles? Parece um pouquinho surpreendente, mas, enfim. Aqui você tem que ter cuidado para não explodir. Caso contrário, você vai explodir. E você provavelmente não vai gostar. Ah, ok. Segui em linha reta primeiro. Ou não? Uma grande dúvida para a qual eu não realmente tenho resposta, mas... Ah, quer saber? Segui por aqui antes. Parece interessante. Um e dois. Quer saber? Acho que se eu carregar um ataque bem... Ok, isso é suficiente para acabar com um deles numa única pancada. Ótimo. Se eu descer ali, eu provavelmente não vou poder subir de volta de uma maneira fácil. Portanto, linha reta primeiro. Se bem que isso aqui pode ser igual àquele outro túnel. E isso não ser a melhor ideia aqui, mas tudo bem. Deixa eu... Ip! 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 Mais uma vez. E maravilha. Ah, deixa eu ver. Esse lugar aqui. Oh, tem uns cachorros que, honestamente, estão simplesmente, arbitrariamente atacando. Oh! Talisman de Draco elétrico. É aqui que você consegue. Tá, e é algo que eu provavelmente não me lembraria aqui em um momento algum. Honestamente, vendo todos esses barris explosivos por aqui, faz eu achar esquisito que não tenha realmente lugares onde você pode explodir... Explodir barris para abrir um novo caminho por uma parede. Porque... Bom, pra falar a verdade, isso é coisa de Dark Souls 2. E também não acontece em Dark Souls 3. Oh, peraí. Martelo de Troll. Eu acho que... Eu acho que eu não sei de nada. Pra falar a verdade. Ok. Ah, isso é um ataque... Quer saber? Sabe o que esse ataque é? Isso é o Stinger. Dos jogos da Capcom. Legal de se utilizar. Mas eu acho que isso é mais pra movimentação e posicionamento do que realmente dando. Mas... Ok, legal. Nós temos um Stinger realmente versátil. Realmente legal. Mas eu acredito que eu não vou utilizá-lo por muito tempo. Oh! Eu nem sequer distinguir esse cara como sendo um cara. Não, peraí. Deve pra eu ter subido ali a qualquer momento. Tinha uma escada que simplesmente tinha passado despercebida para mim. Ok, não tem cachorros aqui. Bom. Aqui atrás é o caminho de seguir em frente ou o caminho de cinto. Não dá pra discernir. Agora dá pra discernir. Não é o caminho de seguir em frente. Fiz uma boa decisão. Ok. Será que tem algum baú aqui que eu poderia ignorar com facilidade? Acredito que não. Quero saber, pra falar a verdade, eu acho que algumas coisas notáveis como baús escondidos, que são meio difíceis de encontrar, etc. Algumas lutas notáveis contra inimigos. São coisas que estão faltando aqui em Elden Rings justamente por causa do tamanho do jogo. Que acaba obrigatoriamente resultando em mais repetição e etc. Quem a gente vai enfrentar aqui? Oh. Troncavador de pedras. Isso... Isso aqui honestamente nem deveria ser dignado com ser chamado de chefe. Oi, eu tenho que me lembrar. Sério? A cinza de guerra que eu tô utilizando pode ser utilizada pra colocar dano extra na arma. E é isso... Eu não sei o quão bom ou ruim isso aqui é, no fim das contas. Eu tomei o incerto, mas aqui nós conseguimos clava imensa, que acredito que não é exatamente nem a melhor, nem a pior arma do mundo. É simplesmente uma arma do mundo. Pera aí, eu... Meio que eu me esqueci completamente, mas é, tem um... Tem um buraco? Tinha um buraco. Ainda tem um buraco. Mas, enfim, o que eu ia dizer... É, tem aquele pedido da mansão vulcânica que tinha que ser feito ali. Honestamente, eu acabei ignorando aquilo por uma quantidade surpreendente de episódios. Eu simplesmente me esqueci. Eu simplesmente me esqueci. Eu tava meio que... Indo pro topo da montanha dos gigantes, porque eu sei que tem mais um pedido de combate ali, mas... Eu pensei que eu já tivesse feito esse. Não sei como. A propósito, eu tinha ignorado completamente aquele troll ali. Bom, simplesmente tem... Tem uns trolls ali que estão meio tristes. Ah, isso aqui parece um caminho que me leva a subir a montanha. Isso não é um caminho que me leva a subir a montanha. Basicamente, isso é um pouquinho curioso, mas tudo bem. Vamos... Vamos invadir Riley, o ansioso... O ocioso... Não ansioso. Tanto faz. Ele provavelmente é ansioso também. Mas não por muito tempo. Enquanto isso, eu vou simplesmente sair aplicando o Stinger aqui repetido às vezes. Carrego o ataque. Ok. Muito bom pra esse tipo de luta. Stinger. E... Mais uma vez? Yeah. Molezinha no fim das contas. Definitivamente não foi justo, mas... Eu consigo um arco de runa pra substituir aquele que eu deixei, mas sei lá. Eu tô achando que tem pelo menos algum lugar onde eu deveria conseguir um monte deles, mas não sei. Nós conseguimos... Pera aí, o que raios é um frasco de crepus? Ou... É algo que é... Genuinamente útil. Por essa eu não esperava. Ok, runa dourada 3. Nada super especial. Ah, e aqui você pode utilizar pra subir ali em cima, etc, etc. Não, podia ter seguido esse caminho pra chegar aqui mais rápido. Mas... Tudo bem. Uh! Eu vou ter que me certificar de retornar à mansão vulcânica e falar com NPCs a propósito. Isso, obviamente, é algo importante. E... Chegamos agora... Aqui. Olha só para esse lugar. Olhe pra ele. Olhe só todo esse veneno existente aqui. Que lugarzinho lindo, na verdade. Eu não me lembro de onde... Se encontra a graça aqui por perto. Pra falar a verdade. Ok, tem alguns bazeliscos aqui. Ah... Ah... Honestamente, pensei que eu fosse acabar com todos ali de uma vez, mas não. Ah... Dá pra acessar a parte de trás do forte... A partir daqui? Sim! Honestamente, isso é algo que me deixa surpreso. Ok, aqui. Será que... Existe alguma catacumba próxima à parede? Alguma coisa notável assim? Não. Ok. Vamos ver se tem algo no caminho de trás. Pra falar a verdade... Eu me lembro de existir algo... Na parte de trás desse forte. Eu só não tenho certeza aqui. Bom... Tem alguns lírios de Míquelã... E não muito além disso. Que, honestamente... Um pouquinho decepcionante, mas válido. A propósito, isso... Faz eu pensar em algo. Considerando o lírio de Trina que eu acabei de coletar. Tipo... Oh, dá pra eu entrar no castelo a partir daqui. Bom, isso é interessante. Será que aqui é a única maneira de chegar aqui? Quer saber? Parece que sim. Ok, bom... Estamos invadindo o castelo. Não era exatamente o meu plano, mas tudo bem. A propósito. Impressão minha ou aquele cara era um macaco? Possivelmente é a impressão minha. Mas... É a única maneira de você chegar aqui. E tem... Veneno... No lugar todo. Ok. Certamente... Existe algo de bom e interessante de se coletar aqui. Correto? Ou isso aqui não tem propósito? Honestamente, isso aqui... O quê? Uma pintura? Eu acho que eu nunca vi essa pintura na minha vida. E olha que eu... Acredito que eu explorei esse castelo suficientemente bem. Oh, olá. Não tinha reparado em nenhum desses inimigos. E aqui nós conseguimos uma runa dourada 6. E é, imaginei que não fosse nenhum item útil nem nada, mas... Ok, cadê... Cadê a graça? Eu preciso de uma graça? Ei, 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 ei... Aqui dentro do castelo. E eu posso imediatamente acessá-lo aqui. Ok. Perfeito. Isso aqui é um ponto ideal. Que eu posso utilizar para explorar todo o resto. Sem precisar entrar utilizando torrent. Olha, na primeira vez que eu entrei aqui, eu simplesmente fiz uns saltos esquisitos com torrent. Cai bem aqui, mais ou menos. E deixa eu simplesmente falar que não foi a coisa mais divertida do mundo. Eu acho que isso é uma boa maneira de se referir aos acontecimentos aqui. Ok. Antes que eu me esqueça... Vamos... Colocar outra cinza de guerra aqui. Espeto fomejante. Eu cheguei a utilizar isso. Eu sinceramente não me lembro. Mas quer saber? Vamos utilizar. Vamos utilizar porque... Ah, eu acho que eu utilizei... Não literalmente utilizei isso para lutar contra o troll ali na frente. O resultado foi menos que ideal. Eu não tenho certeza, mas... Tanto faz. Ok. Ainda não se avançou outra das quests aqui. Que a Raya continua aqui. Eu acho que eu preciso de algo. Oh, fai. É, eu escutei os sons. Escamas e etc. E aí, paredes abertas, inclusive. Ok. E agora nós temos a carta... Para Bernal. Ok. Deixa eu ver se você ainda... Ok. Não vende mais nada. Mas... Tendo esta carta... Ok. Dois Vagran, Lobo Feroz e Feiticeiro e Hanty Wilhelm. Na capital real de Leindel. Honestamente, eu nem me lembrava que você lutava contra eles ali, mas... Tudo bem. Desde양. E até a próxima.